Música Muito bem, pra você que acompanha a nossa programação na TV todo dia, sejam todos bem-vindos nesse momento esportivo. Obviamente que vamos falar dessa reta final de campeonato brasileiro na edição de hoje, né? É até porque o Botafogo não colocou uma mão só, agora colocou as duas mãos praticamente na taça. Falta um dedinho ali pro Botafogo ser o campeão brasileiro de 2024 de forma merecida. Bom, a gente vai trazer as informações dos jogos desta quarta-feira, que envolveu Palmeiras, que envolveu Botafogo, mas também vamos falar a respeito do restante da rodada. Teve zebra também do último colocado, agora não é mais o último. O Atlético Goianiense, ele acabou ali conquistando quatro pontos nas últimas duas partidas, coisa que ele não conquistava já há algum tempo e na hora que não precisava mais. Bom, vamos falar então de Botafogo e de Palmeiras. Um jogou no Beira Rio contra o Internacional, no caso do Botafogo, e o outro jogou no Mineirão sem torcida contra o Cruzeiro, no caso do Palmeiras. Os jogos foram no mesmo horário e um ficava ali tentando descobrir o que estava acontecendo com o outro. Só que aos cinco minutos do primeiro tempo, o Botafogo já havia aberto o placar lá no Beira Rio. 1x0 o gol do Savarino e que golaço do Savarino. De fora da área ali da meia lua, pegou de primeira no rolê e a bola foi no cantinho do goleiro do Internacional. O palmeirense já sabia que o Inter estava perdendo e que o Botafogo estava ganhando no caso. E isso, fazendo com que o Botafogo, com o fato do Botafogo estar vencendo o jogo, a única alternativa do Palmeiras para o campeonato não acabar naquele momento, era o Palmeiras ter que ganhar. E aí o Palmeiras foi, tentou o primeiro tempo todo, parando sempre nas mãos do goleiro Cássio. O Cássio voltou a ser aquele Cássio de 2012 do Corinthians, 2013 do Corinthians. O Cássio pegou muita bola ontem, Estevam chutou demais, né? Os outros jogadores do Palmeiras tentaram também, a bola batia na trave, a bola passava do lado e nada. No começo do segundo tempo, enquanto isso, 1x0 lá no Beira Rio para o Botafogo ainda. Começo do segundo tempo, logo aos sete minutos, gol do Cruzeiro. Um balde de agrafia dos jogadores palmeirenses e o pessoal do banco do Botafogo já meio que sabendo ali que o Palmeiras estava perdendo. Ou seja, o Palmeiras tinha que empatar e virar o jogo ainda para entrar na briga. Algo que seria quase que impossível. O Palmeiras conquistou o empate ainda no segundo tempo, depois de algumas mudanças do técnico Abel Ferreira. E no apagar das luzes, praticamente nos acréscimos. Uma falta meia distância. Nem tão perto da grande área, mas também nem tão longe. Para quem chutasse, para quem chutava de... muito forte. Vamos colocar assim. O Estevam sofreu essa falta para o Palmeiras. Ele foi lá, beijou a bola, colocou a bola na marca, por cima da barreira, foi no ângulo. Indefensável para o goleiro Cássio. O Palmeiras havia virado o placar 2x1 contra o Cruzeiro e conseguiu segurar até o final. Com a vitória do Palmeiras, independente do que acontecesse lá no Rio Grande do Sul, a decisão seria apenas na última rodada. E assim vai ser. O Botafogo conquistou a vitória por 1x0, manteve os três pontos de diferença. Está tudo igual ao número de vitórias. Agora, o Botafogo tem 90% de chance de ser campeão. O Palmeiras tem 10%. Por que tem 10%? Porque o Palmeiras tem ali o impossível. Não é vencer o Fluminense. O Palmeiras precisa vencer o Fluminense, mas isso não é impossível. O impossível é o São Paulo derrotar o Botafogo. O Botafogo pode empatar ou vencer, que será o campeão. Independentemente do que aconteça na partida de Fluminense e Palmeiras, Palmeiras e Fluminense. Os jogos acontecerão às 4 da tarde, no domingo. O São Paulo vai até o Rio de Janeiro, muito possivelmente com o time sub-20, para enfrentar o Botafogo. Não vai aquela questão de entregar, porque o Palmeiras é rival, nada disso. É porque o Botafogo é muito forte. Então, a tendência é que o Botafogo vença a partida neste domingo e se consagre campeão. O máximo que pode acontecer, um deslize de percurso, é o empate. Mas isso aí já dá também o título ao Botafogo. O Botafogo resta vencer o Fluminense e secar o Botafogo para uma derrota quase que impossível para a equipe do São Paulo. Beleza? Deixa eu trazer aqui os outros resultados que aconteceram na rodada também. Tivemos rodada... E aí, com essa vitória do Palmeiras, o Corinthians está garantido também na pré-libertadores, pelo menos. O Cruzeiro é no confronto direto aí do Corinthians para tentar a classificação e o Palmeiras deu essa forcinha. Nos demais jogos desta quarta-feira, 2x0 Vasco da Gama contra o Atlético Mineiro. O Atlético demitiu o técnico Diego Milito após essa partida. O Vitória ficou no 1x1 contra o Grêmio. O São Paulo perdeu em casa para o Juventude. Se o Juventude se safou, não cai mais. O Flamengo derrotou por 3x0 Criciúma e ajudou o Fluminense. Criciúma está na zona de rebaixamento. E o Atlético Mineiro venceu de virada o Fortaleza por 3x1. Tá certo? Lá no Ninho do Dragão. A rodada final é domingo, às 4 da tarde. E a gente vai trazer todas essas informações nas próximas edições aqui do nosso Esporte. Um abraço! Valeu!